O que que tá passando assim que eu não tô percebendo, né? O que que eu não tô vendo nisso tudo? E aí vem o resgate e vai vir de uma maneira tão profunda, né? Porque ele vai te ensinar coisas que você nem sabe sobre feminino. Coisas que você não sabe que existem. Eu vim de um lugar na autopunição e autocobrança, né? Sempre naquela cobrança de estar melhor profissionalmente, financeiramente, em várias áreas da vida, né? Presente, assim, que o resgate me deu e que eu acho que isso não tem nos livros, entende? Pode até estar nos livros, mas não ensina exatamente como. Então você ler uma coisa é diferente do que você ser ensinada como fazer na prática, né? Era aquela coisa do acolhimento, do autoacolhimento, né? Aquela coisa de não se maltratar, né? Porque eu estava num processo de me maltratar em coisas que eu não tava nem percebendo. E que aí o resgate vem trazer isso, né? Que é um resgate, acho que esse nome é perfeito, né? Que é essa coisa, assim, de você ver a alimentação com outros olhos, que eu não via, os exercícios físicos.